Música Hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre o novembro azul E para combinar com esse tema eu escolhi aqui a parede azul ao fundo Então o que seria o novembro azul? Qual a sua importância para a sociedade? Novembro azul foi uma parceria de várias instituições de saúde Pensando na melhoria dos cuidados da saúde do homem Principalmente com o câncer de próstata e seus cuidados Que o câncer de próstata pode ser constatado de duas formas Pelo exame de sangue ou pelo toque retal É muito importante que os homens tenham a conscientização De que quanto mais cedo essa doença é diagnosticada Mais fácil e maior a probabilidade dessa doença ser curada Por isso é importante então os exames de rotina Os exames rotineiros Você deve fazer esses exames uma vez ao ano Uma vez a cada dois anos Sempre após aí dos seus 45 anos 50 anos aí você começa então a fazer esses exames Mas falando em exame de rotina É importante você ter em mente Que esses exames eles tem que serem feitos a cada um ou dois anos Um simples exame de sangue Para saber como está o seu colesterol, triglicérides e assim por diante O cuidado simples com a saúde O novembro azul ele também traz Além do câncer de próstata Ele traz também uma outra doença Que é a diabetes A diabetes ela também é uma doença muito Muito perigosa Uma doença silenciosa E quando você descobre ela Se você for aquela pessoa Que não tem costume de fazer exames rotineiros Quando você descobre ela Ela já está num estágio muito avançado Por isso é importante então os exames de rotina Simples exame de sangue Você consegue detectar esse problema E toda doença Quanto mais cedo você descobrir Que você está com essa doença Que você desenvolveu essa doença Maior a chance de você ser curado Então o novembro azul veio para conscientizar Principalmente os homens Da importância dos exames de rotina E da importância do cuidado com a saúde E quando a gente fala no cuidado com a saúde Nós temos também que tomar cuidado Com os nossos hábitos Hábitos alimentares O tabagismo As pessoas que gostam de fumar o seu cigarrinho As pessoas que gostam de abusar Da bebida alcoólica E vários outros meios aí Que pode vir a causar algum problema Para a saúde do ser humano Principalmente do homem Então fica a dica Os homens aí que estão vendo esse vídeo Se cuidem mais Façam exames de rotina Anualmente Ou a cada dois anos Exame simples Exame de sangue Para que você possa então Estar aí sempre cuidando da sua saúde Da melhor maneira possível Tá bom? Então fica a dica Grande abraço a todos Valeu Valeu E aí